Socorro, bateu-me à porta Pés que és a grossa Que vou fazer? Socorro, bateu-me à porta Quem não me importa Mando-os foder Estava a cortar as unhas e vi a notificação Tenho um compito a Ticholina, quero um date só Tenho de pôr uma cunha pelo teu patrão Nem todo o dente branco é patrocínio da Colgate Como padres que sonham perder a sua virgindade Pois a hosta é nessa boca com vontade de morder Não falas quando tens um prato à frente mal-educado Quando a voz da tua rede fez de tudo para me comer E nunca pedem com licença, sença Comem pênis com garfa à mesa, mesa Nem tenho nada a ver, só acho estranho o batom A tua querida bebe-me e só te dá pisanga-pom Spliff, não sejas assim Fuck you, põe o dedo no teu cu e não ponhas em mim Tô farto de atletas de comando Só nas teclas dizem tanto Hashtag wannabe Socorro, bateu-me à porta Pesca da grossa Que vou fazer Socorro, bateu-me à porta Quem não me importa Andou-se foder Comentadores a tempo inteiro, quick finger preparado É quando eu entro no banheiro que me lembro do passado Tudo a ser quem foi primeiro a ser parecido a um motocard Bom que então és motoqueiro, senta aqui na moto 4 E acelera vroom Faça ideias a verdadeira que anda no teu rum O coveiro nunca enterra a sua propriedade O porco nunca pode comer o inundapu Pus uma fita na cabeça agora O meu nome é Van Dam Vem lá, calma, oh comanda Põe água na fervura Estás parecido ao Charmanda E eu passo figas para que apareça a Pokébola Que te firva as maravilhas Como essa camisola Que foi dada pelas filhas da Mongólia Todo time me passa fome A cena de altruista à boa vista não se nota Para, 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 para O que isso tem a ver com o quê? Isso não tem nada a ver com nada, caralho Eu sei Socorro, bateu-me a porta Pesca bem grossa Que vou fazer Socorro, bateu-me a porta Quem não me importa Andou-se foder Socorro, bateu-me a porta